1 Coríntios capítulo de número 15, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo é de número 34, versículo de número 34, 34, iremos ler alguns versículos, Diz assim a palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 34, o que está escrito aí? 34, vamos lá? 35, muito bem, leia mais uma vez. 36, muito bem, leia mais uma vez. 36, muito bem, leia mais uma vez. 36, muito bem, leia mais uma vez. 37, digo isto para vergonha vossa. 38, eu vou repetir o versículo. 38, vigiai, justamente, vigiai, justamente, e não pequei, e não pequeis. Porque alguns ainda, ainda, ainda não têm o conhecimento de Deus Digo-o para vergonha vossa Versículo 35 Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Versículo 36 Insensato O que tu semeias, não vivificado, não é vivificado? Se primeiro não morrer? Insensato O que tu semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer? Versículo de número 42 Assim também, a ressurreição dos mortos Semeia-se o corpo em corrupção Ressuscitará em incorrupção Assim também, a ressurreição dos mortos Semeia-se o corpo em corrupção Ressuscitará em incorrupção Versículo 52 Versículo 52 Num momento Num momento Num abrir e fechar de olhos Ante a última trombeta Porque a trombeta soará E os mortos ressuscitarão Incorruptíveis E nós Seremos Transformados E nós Seremos Transformados Diga assim comigo Num abrir Num abrir e fechar de olhos Diga Num momento Num abrir Num fechar de olhos Num momento Num abrir Num abrir E num fechar de olhos Muito bem Agora diga para o irmão que está do seu lado Vai ser num momento E num abrir e fechar de olhos Agora a pergunta Está preparado para isso? Aleluia Aleluia Num momento Num abrir e fechar de olhos Num abrir E num fechar de olhos Nós seremos Transformados Ó Olhe para cá Põe aqui a câmera Nesses olhos Bonitos Ó Já seremos Transformados E ó Os mortos Ressuscitarão Primeiros Num momento De abrir e fechar de olhos Queridos Eu quero falar Hoje Sobre este grande momento Que será Num abrir e fechar de olhos Eu creio que você Já percebeu Que o único momento De uma rapidez Tão grande E inesperada Que irá acontecer Na face da terra Se chama Arrebatamento Ruptos Do latino Arrebatamento Raptados Tirado Tirado com força E é justamente O que Paulo Está dizendo Em primeiros Coríntios E está Chancelando Confirmando Em primeira Tessalonicenses Capítulo De número 4 Ele fala Sobre este Momento Tão especial A Bíblia Diz Não Em um só Momento Mas em vários Momentos Da Bíblia Nós vamos ver O arrebatamento Diga ao irmão Que está do seu lado Você está preparado Para o arrebatamento? Pergunte assim Ao seu irmão Se Jesus voltar agora Como está a sua vida? Hoje Eu quero falar Sobre aqueles Que vão subir No arrebatamento Hoje Eu quero falar Sobre aqueles Que irão subir No arrebatamento O difícil É entender Como O difícil É nós Percebermos Como este Momento Irá Acontecer A Bíblia Diz Que este Momento Será Não abrir E fechar De olhos Lembre-se De uma Coisa A Bíblia Sagrada Ela deve Responder Ela mesmo E nós Vemos que Todo o Percurso Da Bíblia Desde Gênesis Até Apocalipse É para dizer Uma coisa Ele Vem Ele Voltará Ele Virá Ele Vem Ele Virá Ele Irá Arrebatar A sua Igreja Ser Crente Para que? Servir A Deus Para que? Por que Que você Está na Igreja? Por que Que você Serve A Deus? Por que Você Ora? Por que Você Clama Ao Senhor? Por que Você Renuncia O mundo? Por que Você Renuncia As coisas Do mundo? É porque Nós queremos Ser Arrebatados No grande Dia No abrir Fechar De olhos É por isso Que nós Estamos Nos preparando Preparando Para que? Preparando Para este Grande dia O dia Do arrebatamento Da igreja Nós Não somos Crentes Não é Para ser Rico Nós não Somos Crentes Não é Para ser Melhor De vida Nós Nós Não somos Crentes Não é Para sermos Curados Fisicamente Se Ficarmos Livres De uma Enfermidade Nós Não somos Crentes Porque a igreja É um lugar Social Maravilhoso Nós Não queremos Ser Crentes Para que Nós Estejamos Escorando Um no Outro Nós Não queremos Ser Crentes Aleluia Não somos Crentes Porque ser Crentes É bom É um lugar Social É um lugar Maravilhoso De congregar A igreja É um lugar Onde nós Encontramos Amigos Não Não é por causa Disso Que nós Somos Crentes Nós somos Crentes É porque Nós queremos Escapar Do inferno Nós somos Crentes É porque Um dia Nós queremos Aleluia Quando a trombeta Tocar Nós subirmos Aleluia A encontrar Com os senhores Nos ares E é justamente Aleluia Por isso Que eu sou Crente Que você é Crente Que você serve A Deus Que eu Sirvo A Deus Aleluia É para justamente Nós um dia Ir morar No céu Eu estive Essa semana Com uma pessoa Que é Presidente da liga Ali Em Castanheira E eu estava Conversando com ele Uma circunstância Me colocou Eu e ele E eu fiz Uma pergunta Para ele Onde você Irá Morar Na eternidade Você está Preparado Para morrer Ele colocou Um olho Desse tamanho Ele disse Ah mas eu Vou uma vez Por mês Ou seja Eu vou uma vez Por ano Em Fátima Eu disse Eu disse para ele E este algo Ele disse Pastor Não fala isso Comigo Porque eu acabei De vir de um velório E uma colega Novinha De 45 anos Deputada Aqui Aqui em Portugal Era deputada E ela faleceu Com 45 anos De idade Ela é linda Abriu o computador E começou A me mostrar Aquela jovem Senhora Nova Bonita Aí eu perguntei Para ele Onde ela foi Passar a eternidade Eu disse Para ele Uma coisa A Bíblia Sagrada Diz Que é muito melhor Nós irmos Num velório Aleluia Em um enterro Do que ir Em uma grande festa Ele disse Por que pastor Eu prefiro ir Em uma grande festa Eu disse Meu filho Você foi para o enterro Hoje Você refletiu É para lá Que você vai Agora eu quero te perguntar A tua alma Irá para onde Aleluia Porque o corpo Vai para a terra Mas a alma Tem que prestar conta Ao nosso Deus E eu faço uma pergunta Aleluia Pessoas estão Preocupadas com tudo Menos com o Arrebatamento da igreja Pessoas estão Preocupadas com tudo Mas não estão Preocupadas com a morte Ah Não está preocupado Com a morte Meu filho Você pode estar na fila E não sabe Talvez está Está chegando A tua vez E você está querendo Ir para o final Da fila Aleluia Mas aquele Aleluia Que preparou Esse dia Aleluia Não tem jeito A fila está andando Quanto mais você Ver alguém morrendo Você está tendo A certeza absoluta Que está chegando A tua vez Aleluia A morte A morte é certa Só não vai ser Para aqueles Que estão preparando Aleluia Para o arrebatamento Da igreja Porque aqueles Que estão preparando Para o arrebatamento Da igreja Eles não morrem Apenas é plantado Apenas é semeado Na terra Aqueles que estão Preparados Para a vida De Cristo Se vim falecer Estão sendo Semeados Na terra Porque no grande Dia do arrebatamento Aleluia O Senhor Aleluia Vai Ressuscitar Primeiro Vigiai E não pecai Aleluia Não pequeis Porque Aleluia Muitos Muitos Ainda Não conhecem A Deus Por causa De você Aleluia Muitos Não conhecem A Deus Por causa De nós Aleluia As pessoas Olhem na gente Mas não vê Deus em nós As pessoas Tem que olhar Para você Aleluia E vê Deus Em você Não precisa Nem eu falar De Deus Para alguém Alguém Quando olha Para mim Diz Você é diferente Aleluia Você é especial Você tem um brilho Diferente O que é isso? As pessoas Começam Ver Deus Em você Antes mesmo De você Abrir a boquinha Para falar Aleluia Ele olha no seu rosto E diz Você não é dessa terra É? Você não é deste mundo É? Não Não sou deste mundo Aleluia Eu estou passando Uns dias aqui Eu estou passando Um tempo aqui Aleluia Mas a minha morada É lá no céu Aleluia Oh glória Oh glória a Deus Pastor Pelo amor de Deus Todas as vezes Que fala de arrebatamento Pastor Eu fico preocupado Eu tremo As minhas pernas Eu ainda não casei Eu ainda não comprei Meu carro Eu ainda não comprei Meu apartamento Deixa de ser Boa rapaz Aleluia Deixa de ser Tabaréu Aleluia Aleluia E para o céu É melhor do que casar E para o céu É melhor do que Comprar apartamento E para o céu É melhor do que ter carro novo Ir para o céu É a certeza Que vai gozar 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 eternamente Com Deus Aleluia 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 Você se preocupa com tudo Mas não se preocupa com os céus Deixa eu dizer uma coisa para você Fique ligado Aleluia Porque a qualquer momento A trombeta vai raiar nas nuvens Com poder e muita glória E você vai ficar chupando o dedo Desesperado Aleluia Sabe por quê? Porque ouviu a palavra Ouviu o ensinamento Ouviu Aleluia Sabe o que é pecado O que não é Mas não está se preparando Para ir para o céu Nesta noite eu venho te confrontar Eu quero dizer Aleluia Que aqueles que vão para o céu É aqueles que estão despregado na terra Todo homem Toda mulher Que está pregado nessa terra Quando Jesus vier Ele vai estar despercebido Mas aqueles que estiver solto na terra Quando Jesus vier Eles serão arrebatados Em um abrir e fechar de olho Deixa eu ver se tem crente aqui Aleluia Que serão arrebatados No grande dia do arrebatamento Deus está dizendo Naquele grande dia Eu vou te arrebatar Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Esta semana Eu estava Assistindo um vídeo Do maior intelectual Que tem no Brasil O nome dele é Augusto Cury Ele é um grande Homem Nas literaturas É um fenômeno na literatura Ele vendeu mais de 24 milhões De cópia Dos seus livros E os livros dele É de autoajuda E tem tantas pessoas Recorrendo Aos livros de autoajuda Aleluia Livros Que fala Que fala sobre o psicólogo Que fala sobre a psicologia Livros que eleva A autoestima Deixa eu dizer uma coisa Para você Você quer ter autoestima? Aleluia Se enche do Espírito Santo Você quer ter autoestima? Aleluia Se encha de Deus Você quer ter autoestima? Coloca o joelho no chão Aleluia Porque a sua autoestima Vai lá para cima Aleluia Aleluia Ler é muito bom Mas tem também que orar Aleluia Não adianta A interpretação A revelação As profundas revelações Só vem através da oração Quando você ora Aleluia Até um menino brincando Aleluia No parquinho Deus te revela algo Aleluia Até alguém trabalhando Com a colher de pedreiro Quando você olha Deus te revela algo Até no meio do mato Trabalhando Deus te revela algo Até no volante do caminhão Quando passa alguém Deus te revela algo Aleluia Sabe aonde você encontra A revelação de Deus? É no joelho É quem tem autoestima É quem está preparado Aleluia Para se curvar o joelho Buscar a face de Deus E se encher da glória de Deus Oh Aleluia 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 Se prepare Meu irmão Deus não vai levar Crente pesado Deixa eu dizer de novo Isso para você escutar Aleluia Deus não vai levar Crente pesado Deus só vai levar Crente leve Aleluia Crente que gosta De flutuar Crente que anda De joelho Crente que ainda Gijuma Crente que ainda Busca o Senhor Pastor Mas eu estou Eu conheço alguém Que está acima do peso Deixa você ser bom Para o rapaz Vai orar Para Deus te dar revelação Eu não estou falando De peso Aleluia Eu estou falando Peso de pecado Eu estou falando Peso do mundo Eu estou falando Das consequências infernais Da maldade na terra Eu estou falando De leve no espírito Aleluia Tem alguém que está flutuando Aleluia Do poder E na glória de Deus Quem tem glória Vai dando glória E quem não tem Fica com o queixo cerrado Porque tem gente Que tem dente De ferro E língua de bronze A língua enche na boca Aleluia Ele não consegue Bater a língua Mas tem crente Aleluia Que está tão leve A boca está leve Ele fala língua Ele fala mistério Ele ama a Deus Aleluia Ele cutuca o irmão E diz Olha sai de mim Frienza Deus está neste lugar E eu quero ver crente Embradar no poder de Deus Deixa eu ver se tem crente Deixa eu ver se tem crente Tem gostado aqui Só vai para o céu Crente que está cheio de Deus Só vai morar no céu Crente que está cheio de Deus Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Quando Se você morrer Antes que o arrebatamento aconteça Você não será enterrado Pastor Me explique isso direito Eu vou te explicar Crente não é enterrado Oh pastor Nunca ouvi falar sobre isso Nunca ouviu Porque nunca leu a Bíblia Porque Aleluia O apóstolo Paulo Está dizendo Que crente não é enterrado Crente é semeado Crente é plantado na terra Para um dia ressurgir Para um dia se levantar Em glória Aleluia Quando nós somos Lançados na terra Nós somos replantados Somos semeados na terra Para depois ressurgir Com um corpo glorioso Aleluia O que não presta Fica aí O que não presta Fica na terra Agora o meu corpo glorificado Será arrebatado Aleluia Para morar com o Senhor Jesus Eita Deus de maravilha Eu creio Eu creio Chipson Luiz Aleluia Está chegando este momento Aleluia Está chegando este momento Mihai Prepara-te Priscila Aleluia A glória de Deus Está neste lugar E Deus está falando Aleluia Pastor Jorge Lemos Que ele está voltando A qualquer momento Jesus está dizendo Não falta mais nada Para acontecer Está faltando É crente Aleluia Colocar a Bíblia de braço Do braço E um punhado E um punhado de panfleto Na mão E sair distribuindo E dizendo Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar As pessoas precisam de saber disso Se não sabe É culpa vossa Se não sabe É culpa vossa Se não sabe É culpa vossa Aleluia Diga Jesus vai voltar Diga Jesus vai voltar Diga Jesus vai voltar Diga Jesus irá voltar Aleluia Oh Aleluia Você está preparado Para a volta de Cristo Alguns se preocupam Com a morte Sabe por quê? Não é com a morte Está preocupado Com o cemitério E com a cova funda Vou dizer um segredo Para você Vou encostar mais aqui Vou dizer um segredo Para você Você que está Preocupado Com sete palmos Para baixo Que tem gente Preocupado Tem medo da morte Por causa da sepultura Por causa do caixão Da tampa do caixão Na cara Pá Fechou Já era Está preocupado Está com medo Sabe por quê? Por causa da profundeza De ser enterrado Eu vou dizer um segredo Para você Aqueles que estão Preparados Para o arrebatamento Na hora que o caixão Estiver indo Para a profundeza Da terra A tua alma Está indo Para os lugares Celestiais Não se preocupe Se você tem certeza Da sua salvação Não se preocupe Com a cova Com a morte Aleluia Porque o seu corpo Só vai ser plantado Mas a tua alma O teu espírito Aleluia Automaticamente Vai estar Com Abraão Com Isaac Com Jacó Vai estar Com Davi Vai estar Nos céus De glória Aleluia Aleluia Com João Aleluia Com Pedro Com Tiago Com Bartolomeu Você estará Nos céus Aleluia Lá no paraíso Que está preparado Para nós Crente que não está Preparado Para a vida de Cristo Tem medo Da cova Porque vai para a cova Mesmo Agora crente Que está preparado Não se preocupe Com a cova Sabe por quê? Nem com Com o cemitério Porque sabe Que tem paraíso Tem paraíso Antes Aleluia Pensou nisso? Crente fiel Paraíso Agora eu quero Revelar para vocês O porquê Que alguns Tem medo Alguns tem medo E vai ficar Quem tem medo É porque Está andando errado Se você tem medo Se você está Preocupado com isso Com o arrebatamento Se preocupa com a morte Deixa eu dizer Você é um candidato Para ir para o inferno O passaporte Já está comprado Aleluia Para ir Para as profundezas Do inferno Mas uma coisa Eu quero te dizer Nesta noite Se você Resolver a sua vida Hoje Nós vamos rasgar Esse passaporte Aleluia Rasgar em quatro pedaços Em dez pedaços Em mil pedaços E dizer Acabou Para o inferno Ele não vai mais Aleluia Já foi comprado Remedio Lavado Pelo sangue Do Senhor Jesus É o céu Que vai te esperar Aleluia Esta semana Eu recebi Uma mensagem Recebi Um telefonema Aleluia Alguém dizendo Pastor Eu tive um sonho E eu gostaria De contar Para o Senhor O sonho Eu disse Conta minha filha O sonho Ela disse Pastor Mas o sonho Me deixou desesperada Eu acordei Pastor De uma forma Eu disse Então conta Minha filha Ela contou o sonho Aí eu disse Olha eu vou gravar Ela disse Pastor Eu mando para o Senhor Aí me mandou Eu liguei E pedi Mande para mim O sonho Em áudio Aleluia Que eu vou passar Para a igreja ouvir E eu gostaria De pedir O nosso obreiro Para passar Ouça bem O sonho Que a irmã Sonhou Pastor Pai do Senhor Jesus Então voltando Aqui a falar Como eu estava Falando com você No telefone Aquele dia Pastor Foi o seguinte Eu via A igreja ADEF Mais o triplo Das pessoas A igreja Estava cheia Lotada E eu via O símbolo Da ADEF E você Reunindo Todo mundo Convocou Todo mundo Para prestar Bastante atenção Que você Tinha recebido Um alerta Do céu Você tinha recebido Uma mensagem Da parte de Deus E que era O último aviso Para a igreja Você pedia Bastante A nossa atenção Que você Ia falar Era como se Deus tivesse Falado com você Para fazer Uma simulação De como ia ser O arrebatamento Da igreja E naquilo Eu ficava Pulando E a igreja Também já Estava recebendo E eu ficava No meu pensamento Dizendo Fala pastor Eu sei Que é agora O céu Vai se abrir Que eu já Não via você Normal É como eu disse Para você Aquele dia Você 80% Estava já No espírito Só 20% Era o pastor Robes Ferreira Já em cá E eu fiquei Eu ensino Uma noiva Uma noiva Uma noiva Uma noiva Que como eu já disse Repito Eu não tenho Como descrever A beleza A grandeza As maravilhas Que aquela noiva Era Era uma noiva enorme Com vestido Mais alvo Do que a neve Cheio de brilhante Tinha brilhante Em todo canto Nas mangas Do vestido No rodado Do vestido Muitos brilhantes Não tem como descrever E junto com aquela noiva Estava vindo criança Estava vindo Muitas crianças Com presente Nas mãos E acompanhando Aquela noiva E dizia E Deus falava Ao meu coração Naquele momento Vê serva minha O que as crianças Traz Isso é o galardão De todos aqueles Que vencerem Todos aqueles Que eu arrebatar Essas crianças Estão trazendo O galardão deles E eu naquele momento Você já não falava Você já falava Ninguém compreendia O que você falava Você já falava Em mistério E a igreja Também ficou pegando fogo E Aí quando ia Para se dar O encontro Da igreja Com a noiva Aí foi Já estava assim Muito, muito, muito Próximo E eu esperando O momento Aí foi quando Como se a igreja Sumisse da terra A noiva também E o mundo Se desse Uma escuridão total O mundo ficou Em fumo Em fumo preto Em fumaça preta E eu Abri os meus olhos Na minha cama E fui orar E que Deus Lhe abençoe a sua vida Um abraço grande Para todos A paz do Senhor Jesus Amém Está aí É a voz Da nossa missionária Eu quero pedir aqui Para apagar as luzes A nossa irmã Diz que eu fazia Uma simulação Do arrebatamento Da igreja Isso que está aqui Mostra aqui na mesa Mostra aqui na mesa Por favor Isso Aqui Está Eu e está você Aqui estamos nós Pode apagar as luzes Nós iremos Apague todas as luzes Apague todas as luzes Pode apagar Só deixa aqui a luz De fundo aqui Da LED Faz favor Só LED Glória a Deus Muito bem Aqui Está Eu vou mostrar para vocês Não está dando para ver Porque está escuro É claro Está escuro Mas eu vou mostrar para vocês Isso encosta mais um pouquinho Muito bem Eu quero pedir aqui É Um obreiro Pode vir aqui Evangelista Sanzoas Pode ser Para você pegar aqui Esse Essa luz Muito bem Vocês estão vendo aí Olhe somente para lá Não precisa olhar para cá Porque eu vou Eu quero que vocês Olhem lá para a tela Olhe para a tela Aqui está Abaixe mais a mão um pouquinho Evangelista Sanzo Aqui está A terra Está vendo Esse globo aí É a terra O globo É a terra Isso que está aí É você Somos nós É as pessoas O que você está vendo aí De pé São as pessoas Que estão de pé E a irmã disse No seu sonho Que eu fazia Uma simulação Do Arrebatamento Da igreja Como isso Seria Como isso Aconteceria A diaconisa Marleite Ela está lá agora Assistindo Lá em Luxemburgo Ela mostrou Deus mostrou Para ela O arrebatamento Da igreja E eu vou falar Daqui a pouquinho Sobre Este sonho Que ela teve E neste momento Ela disse Que eu Iria Fazer uma simulação Do arrebatamento Mas Eu estava demorando De fazer A simulação Ela pulava E dizia Pastor Fala logo Porque a noiva Está vindo O noivo está vindo O arrebatamento Vai acontecer E as pessoas Não vão entender Então eu quero Que você olha Para lá Para cima E você Verá Abaixe mais a mão Um pouquinho Evangelista Sanzo Soares Aleluia Você Vai ver Como é que isso Vai funcionar Evangelista Sanzo Tira agora Faz favor Tira Tira Vira para lá O foco da luz Pode tirar a luz Muito bem Vai acontecer O arrebatamento Da igreja E você Aleluia Verá O que que isso Vai surgir Aleluia Não abrir E fechar De olhos Aleluia Não abrir E fechar De olhos Vai acontecer Assim Rapidamente Limpou Tudo Rapidamente Estava cheio Lembra Da imagem Só Que ficou Alguns Aqui Os outros Foram Embora Quem Quem Foi Embora Quem Desapareceu Aqui Sabe Quem Desapareceu Aqui Aleluia Não abrir E fechar De olhos Jesus Arrebatou A igreja Não abrir E fechar De olho Levou O O O Mucado Mas Pastor Quem São Esses Que Ficaram Acende As luzes Obrigado Evangelista Sanzo Acende A luz Eu vou Dizer Para você Quem São Esses Que Ficaram Ela Diz Que o Seu Sonho Que Eu Fazia Simulação Você Viu Como Rapidamente Rapidamente Se Limpou A terra Não Abrir E Fechar De Olhos Quem São Esses Que Ficaram Sabe Quem É Olhe Para Cá Faça A Faça A Evangelista Sanzo Pega Aqui Evangelista Sanzo Aqui Quem Ficou Sabe Quem Ficou Sabe Quem Ficou Ó Tira 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 Você Sabe Quem Ficou Se Eu Não Consigo Tirar Será Que Jesus Vai Tirar Ó Olha Presbítero Rui Felipe Quem São Esses Aqui Você Sabe Quem São Esses Mostra De Novo Aqui Minha Filha Mostra Aqui Sabe Quem São Esses São Aqueles Que Estão Grudado Na Terra Sabe Quem São Esses São Aqueles Que Estão Pegado Na Terra Sabe Quem São Esses São Os Que Estão Grudado Na Terra Que Nada Tira 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 Eles Da Terra Eu Quero Falar Sobre Aqueles Que Irão Ser Arrebatados Sabe Quem Serão Arrebatados Os Que Serão Arrebatados Aqueles Que Estão Despregado Da Terra Sabe Quem Vai No Arrebatamento Aqueles Que Estão Despregado Na Terra Por Que Esses Aqui Não Foram Por Que Esses Aqui Não Subiram Porque Está Enfincado Na Terra Está Grudado Na Terra Tem Crente Assim Que Está Grudado Está Enfincado Na Terra Igreja Para Ele Bíblia Para Ele Oração Para Ele Jejum Para Ele Culto Para Ele É De Último Lugar Esses Estão Grudados Na Terra Os Que Estão Grudados Na Terra No Grande Arrebatamento Vai Ficar Antigamente Quando Se Pregava Em Arrebatamento Da Igreja O Povo Chorava Só Em Arrebatamento Da Igreja Hoje Aleluia Quando Se Fala Em Arrebatamento Da Igreja O Povo Fica Teme O Povo Fica Tenso Aleluia Mas Nenhuma Lágrima Desce Sabe Por Que É Porque Não Está Sentindo A Palavra Falar É Porque Não Está Sentindo Que Vai Morar No céu Aleluia Deus Diz Na Sua Palavra Aleluia Se Arrepende Enquanto Há Tempo Aleluia Porque Gente Pesada Não Vai Subir Tem Pessoas Que Não Gostam Desse Evangelho O Evangelho De Verdade Porque O Evangelho De Verdade É Esse O Evangelho De Verdade É O Evangelho Que Prega Arrebatamento Da Igreja É O Evangelho Que Fala Sobre O Pecado Largue O Pecado Largue A imundície Do Pecado Larga O Mundo No Se Se Jesus Jesus Vira No Sonho Uma Irmã Dizia Aleluia Que Vinha Noiva Ataviada As Suas Vestes Eram Brancas Resplandecentes Aleluia Esta É a noiva de Cristo As suas vestes são cumpridas E são resplandecentes, limpas Mais salva do que a neve Aleluia, mas as crentes de hoje Aleluia, os crentes de hoje Não quer ter alma limpa Não quer ter roupa limpa Não quer ter roupa cumprida Aleluia, quer continuar pecando Quer continuar sujo Vai ficar, vai ficar Deus não tem compromisso Com quem está grudando na terra Deus não tem compromisso Com quem está apegado na terra Eu queria tanto Uma mensagem hoje Uma mensagem eu preciso Eu ando triste esses dias Eu ando assim um pouco cabisbaixo Eu ando precisando de uma palavra Para me levantar Eu ando precisando de uma palavra Para me levantar o meu ego, levantar o meu eu Levantar o meu autoestima Oh meu irmãozinho Se essa mensagem não levantar o seu autoestima Aleluia, pode deixar que o inferno Vai levantar o teu autoestima Eu não quero mexer com ego Aleluia de ninguém Eu quero que você tenha certeza Aleluia que terá a sua salvação Eu quero que você tenha certeza Eu quero que você tenha certeza Que irá morar no céu Larga o pecado Enquanto é tempo Tem pessoas Aleluia que está olhando na igreja Para quem pula Para quem fala em línguas estranhas Para quem levanta a mão Aleluia está preocupado Aleluia com o irmãozinho Que é criança Com a irmãzinha Que ainda não cresceu espiritualmente Está preocupado com tanta coisa Mas não está preocupado com a alma Jesus Cristo vai voltar E você vai ficar Aleluia Se preocupe com a tua alma Se preocupa Se preocupa Aleluia Com o teu espírito Vivificado Purificado Santificado Aleluia Porque o Senhor Está preparado Uma igreja Lempar Aleluia A noiva Estava ataviada Estava purificada Aleluia Querendo Aleluia Encontrar-se com o noivo Ah meu Deus Deixa eu lhe explicar isso A noiva Que é noiva Ela a única coisa Que ela quer É encontrar com o noivo Ela não quer mais nada Tudo que ela faz É para o noivo Tudo que ela deseja É o noivo Mas isto é a igreja É a noiva Que não está pregada no chão Não está Enfincada na terra Porque Crente que vai para o céu É só crente Que não está Grudado na terra Aleluia Crente que está Grudado na terra Quando Jesus vier Ele não consegue subir Porque está Aleluia Ficado na terra Mas os crentes Que estão flutuando No oceano do Espírito Quando Deus Para dar Aleluia Os anjos Tocarem a corneta Os crentes Sairão Arrebatados E encontrará Com o Senhor Nos ares Oh Aleluia Aleluia O Senhor está te chamando Para um compromisso maior O Senhor está te chamando Para um compromisso Mais forte O Senhor está dizendo Para você hoje Eu quero você No reino dos céus Eu quero você Aleluia Porque é muito triste Eu tenho sempre dito isso aqui É muito triste É muito angustiante Alguém está na igreja E caminhando Para ir para o inferno A gente fala Se purifica nisso Não se importa Isso não tem nada a ver Minha filha Faz assim Isso não tem nada a ver Minha filha Deixa essa calça Veia colada Deixa esses brincos velhos Aleluia Que está te matando Não tem nada a ver Deixa isso Deixa aquilo Não tem nada a ver Deixa a fornicação Não tem nada a ver Deixa a prostituição Não tem nada a ver Deixa o adultério Não tem nada a ver Deixa o mundo Não tem nada a ver O inferno O inferno também tem tudo a ver 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 Aleluia Que não quer Aleluia Se redimir Para ir buscar os céus Não tem nada a ver Aqui Mas terá tudo a ver No inferno Esta é a última mensagem Que os crentes querem ouvir Crentes Os crentes do século XXI Não querem ouvir Sobre o arrebatamento da igreja Aleluia Mais uma coisa Eu quero te dizer Deus não me levantou Aleluia Para prosperar ninguém Deus não me levantou Para dizer que as pessoas Precisam de morar na terra Deus me levantou Foi para te levar para o céu Aleluia Deus me levantou Foi para falar contra o pecado Deus me levantou Foi para dizer que tem céu para você Deus me levantou Foi para levantar homens e mulheres Para orar Para jejuar Para crescer espiritualmente Deus me levantou Foi para dizer para você Você precisa de orar Nós precisamos de orar Nós precisamos de jejuar Nós precisamos de congregar Nós precisamos Aleluia De fazer a obra de Deus Aleluia Para que orar Para que orar Se dormir é bom Para que orar Para que jejuar Se pecar é tão bom Para que passar uma noite Orando na igreja Se passar a noite na internet É melhor Ah meu filhinho Minha filhinha Você não consegue Passar uma noite De joelhos Aleluia E nem na oração Buscando a Deus Mas você consegue Passar a madrugada Em peso Aleluia Olhando porcaria Na internet Lendo livros Fazendo Aquilo que faz Você ficar aqui Mas os crentes Ainda que irão Morar no céu Tem desejo De orar Tem desejo De buscar Tem desejo De santificar Deus está chamando Homens e mulheres Para santificação Deus está chamando Homens e mulheres Para limpeza espiritual Deus está chamando Homens e mulheres Que não querem Queimar no inferno Que o diabo Vá sozinho Para lá Mas Portugal Deus vai salvar Deus vai salvar Deus vai salvar Esta nação Deus vai salvar Deus vai salvar Esta nação Nós iremos Abrir a boca Para Jesus Salvar Depende de você E depende de mim Mas as pessoas Estão preocupadas E o mundo Está com medo E as igrejas Neopentengostal E algumas igrejas Geladas por aí Estão se preocupando Com as igrejas quentes Escuta o que eu vou dizer Porque é profético E Deus está me autorizando A falar nesta noite O que eu vou falar Aleluia Está preocupando Aleluia Com pula pula na igreja Preocupando Com o crente que chora Com o crente que levanta a mão Aleluia Com o crente pentengostal Na verdade é isso Com o crente pentengostal Está preocupado Está metendo pau Nos crentes pentengostal Metendo por rede Nos crentes que gostam De dar glória Metendo por rede Nos crentes que gostam De levantar De balançar a mão De dar glória a Deus Deixa eu dizer Espera aí Jesus vai voltar Aleluia E nós não estamos olhando Para igrejas geladas Igrejas que não querem saber De fogo Igreja que não querem saber De santidade Igreja que não querem saber De jejuar De orar De buscar a Deus Mas estão preocupando Com aqueles que estão orando Que estão buscando Que estão fazendo a vontade Deus Eu não estou nem aí Para vocês Eu quero Que uma igreja santa Esteja preparada Para ir morar No céu Um desses pastores Teólogos Que já escreveu Não sei quantos livros E que falam Que esse negócio De pula Para lá Pula para cá Aleluia É bobagem Que crente besta é esse Que crente pobre é esse Que negócio é esse Meu irmão Deixa eu dizer uma coisa Olha aqui Mostra aqui meu rosto Aleluia É melhor pular na igreja Do que pular no inferno Depois que manda a alma Deixa pular na igreja Aleluia Porque é melhor pular na igreja Do que pular no inferno Ah Deus Deus está chamando alguém Ah meu Deus Um desses teólogos Pastor João João Cardoso Aleluia Foi pregar numa igreja Dessa pentecostal Aí chegou lá Aleluia Ele começou a pregar Mas de repente Levantou Aleluia Um rapaz Da primeira cadeira E começou a pular Pulou para lá Pular para cá Ele foi e parou o sermão Aleluia Consertou a gravata Ah meu Deus do céu Meu lencinho Aleluia Ele ficou todo desconcertado E o irmão Pula para lá Pula para cá E ele ficou parado Não pregou mais Arrumou o sermão dele O papel ali E ficou aguardando Aí ele virou Para o pastor Chamou o pastor Diz pastor Assim não dá para continuar Pregando pastor Pede o rapaz para sentar Aí Aleluia Aí outros começaram também Glorificar Levantar a mão E exaltar o senhor Ele disse Chamou o pastor Pastor Por favor Por favor É a sua igreja Eu não quero mandar na sua igreja Mas manda esse rapaz sentar Aí o pastor disse Meu filho Como é que eu mando esse rapaz sentar Esse rapaz era paralítico Está andando pela primeira vez Meu Deus Deixa eu ver Se aqui dentro tem homem Vem pente em gostal Aleluia Deixa pular Deixa pular Deixa pular Deus está neste lugar Deixa eu ver quem tem glória Deixa eu ver Deixa eu ver Quem tem glória Deixa eu ver Quem tem glória Deixa Meu Deus Quem quer apagar o fogo da igreja Não irá cessar de queimar o fogo do inferno Isto é palavra profética Satanás não conseguirá apagar o fogo da igreja Mas antes ele irá queimar o fogo do inferno Deus levantou nesta igreja para abradar, para glorificar e para expor Deixa o rapaz pular Esse rapaz era paralítico O pregador ficou todo desconcertado Eu nem tenho o dom de cura Ô desviado Jesus está curando não é por causa de você não Jesus está curando é por causa da misericórdia dele E mesmo você pregando gelado como está pregando O paralítico estava lá sentado na cadeira Mas está glorificando e exaltando Deus Com a sua pregação vazia e gelada Por isso Deus resolveu levantar ele hoje Aleluia da cadeira e pular aqui Aleluia porque Jesus o curou Se coloque de pé Eu quero que você feche os seus olhos Nós queremos é o arrebatamento da igreja Eu não quero meu irmão Que você participe de uma reunião fervorosa dessa Eu não quero que você venha para a igreja Aleluia e participe de um culto fervoroso deste E está caminhando para ir para o inferno O arrebatamento será real Jesus disse eu vou voltar Jesus disse eu vou voltar Jesus disse eu vou voltar E aí tem a hora que vem o vosso senhor Ele vem Ele vem Há um clima tão tenso de angústia no ar Pois um povo sumiu Ninguém sabe onde está Os jornais já estão com as marcas da dor Pelo mundo inteiro se espalha o pavor Nas escolas crianças sumiram Ninguém pode as encontrar Aviões sem pilotos caíram Há navios sem rumo no mar Nas estradas os carros batidos E as grávidas estão a gritar Pois do ventre seus bebês sumiram O que resta é sofrer e chorar Ele vem Ele vem Preparados devemos estar Ele vem Jesus virá Ai daquele que há que ficar No campo estavam dois a trabalhar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Preparados devemos estar Ele vem Jesus virá Ai daquele que há que ficar No campo estavam dois a trabalhar Um sumiu de repente não está mais lá Na mesa um casal junto a conversar De repente um dos dois estão sozinhos Nós estaremos lá Nós estaremos lá O plantão está a informar Tão terrível um acontecimento Alguém terá que ao mundo explicar São aqueles que se desviaram E deixaram a casa do pai Vão dizer teu arrebatamento E que a igreja não vai mais voltar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Preparados devemos estar Ele vem Ele vem Jesus virá Ai daquele que há que ficar Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente Assim será também a vinda do filho do homem Portanto vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor Ele vem, Ele vem preparados devemos estar Ele vem, Jesus virá ainda aquele que há que ficar A qualquer momento a trometa vai soar Jesus virá nas nuvens com poder e glória A noiva tem que estar preparada Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus Ele vem Onde está, ó morte, o teu arguilhão Onde está, ó inferno, a tua vitória Ora, o arguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é lei Mas graças a Deus Que nos dá vitória Por meio do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Se prepare igreja para morar com o Senhor nos ares Se preocupe com a tua alma Se preocupe com a tua vida após a morte Se preocupe com o arrebatamento O arrebatamento será real Jesus virá Quantos crê digam amém Aleluia Deus do nosso Senhor O Senhor Amém O Senhor